Fala rapaziada que acompanha meu canal aí, Henrique do Palvacapim. Estamos pro carro rapaziada, rapidão aí pra falar um pouco aí do dia, né? Hoje a gente foi levar o golinho aí, dar uma puxada aí numa roda treino, numa esquenta treino, né? O golinho, graças a Deus aí, finalizou. Chegou em décimo primeiro, deu quarenta e sete cantos e o vencedor, se não estou enganado, deu cento e onze. Mais uma tentativa, né? Mais uma tentativa. O golinho, então como eu venho falando, né? A gente vai puxar e ver como é que vai se comportar, né? O golinho. Já puxei a primeira vez o golinho em uma roda também, em estaca. Ele chegou, no dia na verdade, não deu uma cantada tão alta, né? Tanto o golinho quanto os demais passarinhos. O golinho chegou em quinto e deu trinta e cinco cantos na primeira puxada no golinho pra estaca. E hoje o golinho foi pra uma esquenta, né? Só que tinha bastante gaiola. Acredito que chegou entre umas cinquenta a quarenta e cinco. Não sei bem o que eu não contei. Mas tem uma quantidade boa. Esse esquenta, rapaziada, que eu vou te pastar, que basicamente é uma roda treino, né? É uma roda treino. A testa remexida, ver como é que o passaninho vai se comportar. O golinho, fui convidado de última hora, acabei indo. O golinho tá aqui, eu tô aqui na casa do meu irmão. E assim, o golinho finalizou, graças a Deus. Soltou quarenta e sete cantos, chegou em décimo segundo, não, décimo primeiro. Primeiro aí ficou... Parece que o segundo deu noventa e um cantos, não tô enganado. E é isso aí, a gente foi convidado, né? Infelizmente aí, com diretrizes aí do evento. Não, não, não podia gravar. Você podia gravar diretamente o seu pássaro. E é desse jeito, né? A gente tá pegado. O golinho tá focado, daqui a pouco a gente vai dar uma voltinha com o golinho aí hoje à tarde também. Ele sentiu o clima. E é isso aí, cada dia a mais a gente vai colocando o ritmo no golinho. A gente vai tentando fazer algumas mexidas, né? Porque o golinho é um passarinho de pouca fêmea. É um passarinho duro, né, na verdade, né? Que muita gente sabe. Não é um passarinho que é 24 horas, casado com fêmea. E nada, o que eu faço com golinho é só campeada, é só arejo, né? Quando eu vejo que é uma coisa mais pegada, aí eu mostro a fêmea a ele pra dar um estímulo a ele. Mas a fibra é do pássaro, rapaziada. Então, tem muita gente que enxerta o passarinho de fêmea e o passarinho não rende, né? Então, geralmente, passarinho duro. É passarinho aí de passar a semana toda sem mexida de fêmea, sem nada. E do dia pro outro, que for levar pra um abaderno, pra um bolão, pra que seja, a gente dá um estímulozinho com a fêmea, né? E desse jeito, segunda puxadazinha na estaca, o antigo dono, no caso, um dos primeiros donos do golinho aqui dessa região do Recife, falou que já foi campeão várias vezes com um golinho na estaca, né? Então, a gente sabe que o golinho já tem uma certidade, eu acredito que tem entre 11 a 10 anos. Muitos anos se passaram de lá pra cá. Na campeada, na abaderna, no bolão, ele é bom. Show de bola. E a essência dele de estaca tem, porque se não tivesse, ele não rendia nada na estaca, né? Então, ele começou com 45, já deu 47, então a gente não pode estar também exigindo tanto do pássaro no fim da temporada. Então, a gente vai vendo aos poucos, né? Vai vendo o que é que realmente o golinho, se o golinho dá pra estaca, se dá pra bolão, se dá pra baderna, isso aquilo. Tem muita gente que direciona passarinho. Passarinho é só de estaca, passarinho é só de bolão, passarinho é só disso e daquilo. E assim vai, né? É muito difícil você ter um passarinho que dá pra tudo, né? Eu acho que é sobrenatural. E assim, o golinho vem se destacando, né? Vem fazendo essas coisas todinhas e vem me dando alegria, né? E só dele finalizar, já mostrou que é um passarinho bom. Mas a gente vai dar mais duas puxadas aí, duas a três e ter uma conclusão final. Se o golinho não der uma cantada tão boa, tão alta, a gente já sabe que o golinho, ele não é tão específico pra estaca. Mas até então, tô levando, tô tendo felicidade, ele tá chegando bem, tá cantando. Tô aqui na casa do meu irmão, eu vim de lá do esquento, eu vim direto pra cá, vou resolver umas coisas. E hoje é tarde, vou dar uma saídinha com ele. E é isso aí, o golinho não para não, né? Sempre dou descanso a ele, dois, três dias. Mas quando eu tô querendo sair, é de manhã e de tarde, né? Eu deixo a preguiça do lado e dou atenção a ele, que é um passarinho muito ativo, né? E ele me responde em cantos, né? Ele tá aqui, tá pegado e daqui a pouquinho a gente vai dar uma puxadazinha no golinho aí. Hoje tem mais vida aí pra vocês, rapaziada. Infelizmente, a gente não teve autorização aí pra divulgar aí o golinho cantando lá no esquentazinho, na rodinha treino, né? Mas é isso aí, a gente fica meio chateado pelo momento que o país tá vivendo, né? Que é essa pandemia aí, essa crise. Mas fé em Deus, né? Papai do céu vai abençoar. E essa questão aí de pandemia, essas coisas aí vai acabar se Deus quiser. Tamo junto, meus rapaziada. Cuida pra cuidar. Até o próximo vídeo aí. Tamo junto, tamo pegado. Valeu!